Já bota o capacete que sou de malandro, fechou? Peito respeito a vagabundo Você vai lembrar de toda vez que me tirou na antiga Vai querer fazer um rolê, vai me chamar de vida Você tá na busca do prazer igual suas amigas Só corta o relacionamento Tentei te avisar que o mundo é um dia Que por mais que demore a hora vir Você não colaborou e agora olha como eu tô no giro louco Na madruga com as suas amigas Parabéns pra ela, muitos anos, muitas Falando de para-para e olha a picadinha Dos menor maloca que veio da favelinha De pior na hora pra tacando vara na gringa Sarrão, que pipoca, sapo, couro de lagarto Serve pra sapato daqueles que eu não posso, não gosto, não colo Olha o neguinho no puro ó Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero uma de quatro, três, beck na seda E aquela linda morena com certeza Vou pagar sua adianta e ela paga sobremesa Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma seguro Foda-se, invejoso, pequera é fogo Falando de pura, vai mais uma eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma seguro Foda-se, invejoso, pequera é fogo Falando de pura, vai mais uma eu tô na rua DJ boy DJ boy Você vai lembrar de toda vez que me tiram na antiga Vai querer fazer um rolê, vai me chamar de lida Você tá na busca do prazer igual suas amigas Sou uma cordela, seu lamento Tentei te avisar que o mundo é um giro Que por mais que demore a hora vir Você não colaborou e agora olha como eu tô no giro Louco, tá na madruga com as suas amigas Parabéns pra ela, muitos anos, muitas Falando de para-para e olha a picadinha Dos menor maloca que veio da favelinha De peão na hora, patacando vara na gringa Sal, que pipoca, sabor, boro de lagarto Serve pra sapato daqueles que eu não posso Não gosto, não colo Olha o neguinho no puro ó Só que hoje mesmo não quero falar de treta Quero uma de quatro, três, beck na seda E aquela linda morena com certeza Vou pagar só adianta e ela paga sobre mim Tô na rua, pião giro louco Tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma seguro Foda-se em beijos, pequeiro é fogo Falando de pura vai mais uma, eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma seguro Foda-se em beijos, pequeiro é fogo Falando de pura vai mais uma, eu tô na rua DJ boy Já bota o capacete, questão de malandro Fechou, fechou Peito ou respeito, ó da burra Foda-se a perha Foda-se em beijos, peço